A produção industrial no país cresceu 0,6% em julho e, de acordo com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, os empregos do setor também tiveram resultado positivo. Isabelle Saleme, está chegando para detalhar para a gente esses dados. Oi, Saleme, boa tarde. Oi, Dani, boa tarde para você, Marcela, quem está com a gente aqui no live. Olha, esse resultado da indústria foi acima do que esperava o mercado. A maior influência positiva para o resultado foi justamente dos produtos alimentícios, que tiveram aí um aumento de 4,3% segundo o IBGE. A produção registrou a atividade e crescimento pelo terceiro mês seguido e, nesse período, o crescimento foi de 7,3%. Além disso, alguns produtos derivados do petróleo, biocombustíveis e indústrias extrativistas também contribuíram para o resultado, mas, mesmo com essa alta registrada no mês de agosto, a atividade industrial ainda não atingiu os níveis pré-pandemia. No ano, a indústria acumula uma queda de 2% e, no acumulado de 12 meses, essa baixa é de 3%. Por outro lado, a Confederação Nacional da Indústria tem aí números que mostram um crescimento, tanto de faturamento quanto também de emprego e também rendimento médio do trabalhador no setor. O emprego industrial registrou um avanço pelo terceiro mês seguido. Na comparação com julho de 2021, a alta é de 2,3% e o rendimento médio real do trabalhador teve um crescimento de 3% em julho na comparação com o mês anterior. O rendimento atingiu aí o ponto mais alto desde janeiro do ano passado. Eu volto com vocês.